Qual é? Deixa eu passar pra você aqui dois princípios pra você poder crescer na jardinagem. Quer saber mais? Se você não quiser nem trabalhar na jardinagem, leva esses dois princípios aqui e vamos ver se você não vai se dar bem em qualquer área da tua vida, tá? Vê se isso aqui não faz sentido pra qualquer profissão, pra qualquer coisa que você for fazer. Lembra desses dois princípios aqui que você vai ver se não é universal, igual o Coringa do Baralho, tá? Então, roda a vinheta aí que eu já vou passar o negócio pra você filé todo aí. Esse é o canal Vida de Ardineiro! Uhul! Fala, mestrão! Seja bem-vindo ao canal... Ih, buguei! Fala, mestrão! Seja bem-vindo ao canal Vida de Ardineiro! Meu nome é Rafael Barbosa e ensino a trabalhar com manutenção de jardim. Você que quer abrir uma empresa de jardinagem ou você que já tem uma empresa de jardinagem, paisagismo, tá querendo crescer tua empresa, tá precisando de dica de marketing, como fazer orçamento e como que corta grama, essas paradas tudo, cola comigo aqui que é nesse canal aqui que é o mais bala do Brasil, do planeta inteiro. Pelo menos eu acredito nisso, né? Se você não acredita, eu não tô nem aí. Fechou? Mas vamos lá. Eu vim te passar, então, dois princípios que eu já até adiantei aí antes da intro, que é os dois princípios pra você começar a crescer, começar a prosperar na vida. E eu ignorei esses dois princípios, na real, né? Nem que eu ignorei. Esse daqui eu ignorei, tá? Que é o primeiro princípio, mas eu vou começar pelo segundo. Eu ignorei esse primeiro princípio e esse segundo aqui, cara, eu nem sabia, sabe? Tipo assim, eu não tinha dado tanta ênfase. Eu até ouvi, mas sabe quando você me dá bola que fala assim, ah, não, nada a ver, eu nem sou desses, não. Mas depois eu vi que eu me enquadrava nos dois princípios, tá? O primeiro deles, ó, o segundo deles, vou começar de trás pra frente aqui. O segundo princípio, não menos importante, mas é menos importante se for olhar pelo lado espiritual a coisa, você não pode trabalhar só pensando no dinheiro, tá? O dinheiro, cara, é consequência de qualquer coisa que você faz bem feito na vida e que você investe em conhecimento, em que você se dedica, em que você se esforce, em que você busca meios novos de começar a expandir seu trabalho. Isso é natural. A prosperidade do trabalho é natural. Independente de estar com Deus ou não, isso é verdade. Não é, porque se for parar pra pensar, como é que tem ateu que é bilionário, entendeu? Eu acho que o Bill Gates não vai na igreja, cara, o Bill Gates não é tão religioso assim. Por que que ele é milionário, brilionário, sei lá quanto dinheiro o cara tem? Então, assim, a prosperidade do trabalho é natural, tá? Quanto mais você se esforça. Porém, quando o dinheiro vira a sua principal motivação, você começa a ficar depois depressivo com o passar do tempo, porque nem o dinheiro te sucre, o dinheiro é insaciável. Quanto mais você ganha, mais você quer ganhar. Ah, não, Rafa, mas se eu ganhasse R$3.000 por mês hoje, tava bom. Ah, eu falava isso, que quando eu ganhasse R$2.500 por mês, eu ia ficar bem. Quando eu ganhei R$2.500 por mês, eu falei, pô, só isso, cara, eu queria ganhar mais. No mês seguinte eu fui lá, bati R$3.000 e pouco, aí um mês depois eu já tava com R$4.700 e pouco, e por aí foi andando as coisas, entendeu? Não que eu ganhe muito mais que isso hoje em dia, é difícil você passar da casa dos cinco, principalmente trabalhando sozinho. É um desafio muito grande, não é sempre que eu passo disso não, tá? Ó, revelando o mistério aí pra vocês, tá? É... com jardinagem, tá? Que tem outras fotos de renda hoje em dia começando a aparecer. Mas o dinheiro nunca pode ser o seu principal motivo pra trabalhar. Você sempre tem que ter um porquê. Uma razão. Qual que é o seu porquê? Seu porquê é só ganhar mais dinheiro, filho? Eu sinto muito te dizer, mas se você ganhar na Mega Sena hoje, ou se tiver dinheiro o resto da vida, talvez daqui a pouco tempo você vai estar depressivo. Você vai curtir um pouco, você vai falar, nossa, agora eu sou dono do mundo. Daqui a pouco você tá na depressão, porque o dinheiro não é saciável, não te alimenta a alma, cara, entendeu? Então, isso daí nunca vai te suprir. Você tem que ter um porquê, um propósito. Qual que é o seu propósito, cara? Você quer só ganhar mais? Mas pra quê? Ah, Rafa, eu quero ganhar mais pra poder ajudar crianças carentes. Eu quero ganhar mais pra poder dar uma condição melhor de vida pra minha mãe, que sofre muito pro meu pai, que, pô, tadinho, é... Sei lá. Você tem que ter um propósito, entendeu? Você tem que ter uma causa maior do que apenas ganhar dinheiro e poder ficar comprando coisa pra você, adquirindo bens materiais, porque isso aí é um egoísmo. Isso é um egocentrismo, entendeu? E você não vai se sentir realizado nisso. E outra, quando você só pensa no dinheiro, você fecha, fecha um campo de visão que existe. Você fica numa visão de túnel ali. E a visão de túnel é bom quando você tá num hiperfoco. Mas, quando você tá trilhando um caminho pro crescimento, você tem uma visão de túnel, o que que é? Você só vê uma luz lá no fim do túnel. Você não olha pros lados, você não vê as oportunidades que tem do lado, as pessoas que você pode ajudar do seu lado, as oportunidades que você pode abraçar do lado, as portas que estão abertas ao lado, que podem te ajudar na vida, entendeu? Isso aqui eu não tô relacionando nada com o caminho mais curto, o caminho mais largo, tá? Não tem nada a ver. Eu tô só falando que você não pode ser focado só no dinheiro. Você tem que ter um propósito maior, uma causa maior, um amor, entendeu? Porque senão, tudo que você fizer, cara, vai se envolver. Vai chegar no final da vida e você ainda não vai se sentir realizado. Você vai falar, cara, ganhei meu dinheiro, mas e aí? O que que eu mudei na vida dos outros? O que que aconteceu? Ah, eu dei mais dinheiro pra fulaninha, saí com um monte de gente famosa, isso aí não muda em nada na tua vida, tá? Então, pense nisso. Você tem que ter um porquê. Primeiro lugar que é mais importante de todos. E agora eu vou pegar a Bíblia, tá? Você que é de outra religião, ah, eu sou do canablé, do bando, do capeta, qualquer coisa que você seja, irmão. Cara, se você não quiser ouvir isso aqui, tudo bem, pode pular pro outro vídeo. Tem vídeo que ensina só sobre jardinagem, eu não falo de Jesus, eu não fico pregando tudo. Mas o canal é meu, eu vou falar do que eu quiser e eu acho que isso aqui faz bem pra você, tá? Então, tenha sabedoria. Se fizer alguma coisa de sentido pra você, pega, acata, traz pra sua vida. Se não fizer sentido, entra no ouvido, sai no outro, não me enche o saco e se você quiser deixar o dislike aí embaixo também, não vai mudar nada na minha vida, tá? Deixa eu pegar aqui, então, a Bíblia. Agora que nós vamos lá pra Bíblia, eu vou pregar pra vocês um pouquinho. Vamos lá. Estou aqui agora em Mateus 6, 31. 31. A gente fica inquieto, tá? Quando a gente tá precisando de dinheiro, a gente fica inquieto, a gente fica tenso. Eu sei o que é você dormir, passar madrugadas pensando Meu Deus, será que vai entrar dinheiro? Será que eu vou conseguir pagar aquele boleto? Será que vai ter dinheiro pra comprar comida pra dentro de casa? Pra pagar as contas? Pô, minha mãe tá desempregada. Pô, eu com a minha esposa, com meus filhos aqui, eu não sei o que eu vou fazer. Meu Deus, você não consegue dormir, você perde o sono. Um ser humano, quando tá atribulado com alguma coisa, cara, quando tem alguma coisa pesando muito a cabeça, ele fica inquieto, as coisas... Você não consegue nem clarear, porque você tá tão focado no problema que as coisas não começam a clarear. Você só vê o problema, e você só vê mais problema, entendeu? Então, eu vou trazer aqui uma palavra de Deus pra tua vida e eu espero que você acate de coração, porque faz sentido, independente de qual religião você é, tá? Mas aqui tá escrito na palavra de Deus aqui, em Mateus 6, capítulo 6, versículo 31, tá? Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com o que nós vestiremos, porque os gentios... Lembra que ele falou aqui no início, já, ó? Portanto, não vos inquieteis, não perca teu sono, irmão. Você tem que deitar e ficar tranquilo e botar a fé em Deus, cara. A fé é uma crença, você tem que acreditar, é fé de que o dia amanhã vai ser melhor. Ele falou, ó... Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com o que nós vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe, Ele sabe, Deus sabe tudo o que você precisa, sabe que necessitai de todas elas. E daqui tá embaixo aqui escrito agora, a chave, tá? Aqui, ó, é o que eu coloquei aqui em primeiro lugar. Primeiro lugar, olha o que eu tô falando aqui, ó. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas os serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis, ele tá falando aqui de novo, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Cara, você não precisa de mais nada disso aqui. Deus tá falando, não vos inquieteis, amanhã você vai ter os seus cuidados, não importa, se você tá passando um perrengue hoje, esse perrengue talvez vai continuar amanhã. Entendeu? Mas Deus, calma aí, mas Deus já tá provendo por você, porque Ele sabe tudo o que você precisa, Ele sabe as suas necessidades, irmão. E você ficar inquieto, preocupado, batendo cabeça com isso, perdendo noite de sono, só vai te atrasar mais. Quando a gente trabalha com sono e com fome, a gente não trabalha direito, trabalha empurrado, tá? E com falta de esperança também, a falta de esperança, eu vi isso num livro, numa banca uma vez, eu abri uma página, essa página ficou marcada na minha vida. Mas nesse livro eu falava assim, que a falta de esperança é o inferno de um homem. Quando o homem perde a esperança, quando ele perde seus sonhos, deixa isso tudo morrer, isso daí é o inferno de um homem, ele tá no seu pior ponto, cara. Mas, também tem uma coisa boa, quando você tá assim, sem esperança, que você tá triste, cara, você tá do jeito que Deus mais gosta de te usar, sabe por quê? Deus gosta do estado que você tá aqui, ó, quebrantado, tá? Aqui eu vou deixar abreviado aqui, mas quebrantado, porque é o tempo em que você tá mais sensível, mais humilde, é quando você tá passando por uma dor, por um problema muito grande. Porque quando a gente tá tudo bem, tá? Quando a gente tá tudo bem, a gente meio que até esquece um pouquinho das coisas de Deus, a gente esquece de orar agradecendo, a gente esquece de continuar com a nossa rotina. Agora, eu quero reclarar um monte de vezes pra você ver, precisa da ajuda de Deus, pede Ele uma bênção, uma coisa que você tá precisando conquistar muito, ou reconquistar o amor da tua vida, ou algo que tá precisando vir, pra ver se você não bate o olho todo dia ali. E isso daí é uma coisa que também precisa cair em alerta, porque eu mesmo, eu tomo na cara várias vezes com isso, inclusive no dia de hoje, eu comecei ontem e voltei a buscar isso, porque eu vi que eu tava parasitando em algumas coisas, eu tava travado na vida por causa disso aqui. Eu toda vez que eu precisava muito de uma bênção, de dinheiro, isso é o que eu falei que aconteceu recente, e direto, isso aí é um ciclo repetitivo, é um ciclo vicioso, que a gente tem que cuidar com isso, tá? Porque toda vez que eu preciso muito de uma coisa, que eu tô desesperado, que eu tô sem esperança, eu colo com Deus, irmão. Quando eu tô triste, quando eu tô, pô, pra baixo, aí eu começo a colar com Deus, Deus, pelo amor de Deus, abre, pai, por favor, me dá isso, traz uma namorada, traz dinheiro, traz serviço, traz aquilo, aí beleza, eu vou pedindo, eu vou pedindo, tô ali mantendo o foco, todo dia com Deus, eu ajoelho, oro, canto louvor, apago a luz do quarto aqui, vou orar, e canto, e danço, oro, tremo, choro, aí quando eu começo a encher a agenda, que eu começo a ficar cheio de serviço, eu meio que esqueço de Deus, eu falo, putz, hoje tá correria, eu vou ter que chegar em casa e editar mais vídeo, e eu falo assim, amanhã eu leio a Bíblia, amanhã eu oro, e nisso eu começo a passar uma semana, duas semanas, um mês, na hora que eu vejo, eu tô longe de Deus de novo, e começando a cair as coisas de novo, e eu sinto que tá tudo travado, as coisas parou de andar, daquele jeito que tava andando no mesmo ritmo, e aí a gente volta mais quebrantado, e fala assim, o que que tá acontecendo? Me ajuda, mais do que serviço, mais do que marketing, mais do que entregar cartão, busca em primeiro lugar com Deus, com Deus, cara, tenha só um momento com Deus, e eu vou repetir aqui, eu já falei isso em outros vídeos, orar nem sempre é prazeroso, ler a Bíblia não é prazeroso, eu mesmo gosto de ler, e pra mim é uma dificuldade de orar, eu não gosto de orar, Rafael, como assim? É verdade, a primeira coisa que eu preciso, ser sincero com Deus, eu tenho que ser honesto com Deus, eu falo assim, é difícil pra mim, eu não gosto de orar, você sabe que é difícil pra mim, mas eu preciso falar com você, pai, me escuta, me ajuda, eu preciso ter mais temor a ti, eu preciso ter mais reverência, me ajuda nisso, eu ajoelho mesmo sem estar com vontade, cara, eu leio a Bíblia mesmo sem estar com vontade, porque eu não gosto de ler, entendeu? Eu não gosto de ler, eu gosto de escutar música, e do mundo ainda, pior ainda, entendeu? Mas, a gente tem que buscar, essas são as coisas que ele fala, cara, tem de bom ânimos, cara, seja forte, seja corajoso, se esforça, começa a buscar mais a Deus, cara, mesmo sem vontade, que você vai ver que depois começa a ficar mais normal, vai buscar seu jeito de orar, você não precisa só orar de olho fechado, você não precisa orar ajoelhado, você pode orar em pé, você pode orar andando, às vezes para mim é melhor orar andando em pé, cara, com o olho aberto, de verdade, eu apago a luz aqui, fico o olhinho aberto andando, deixo sua luz e celular ali para não sair truplicando o quarto inteiro, e vou orar, então é isso que eu falo, busca primeiro a Deus, se você está buscando mais o trabalho do que a Deus, amigo, eu sem te dizer, mas isso aí, talvez você pode crescer, sim, porque eu falei, é natural a prosperidade, quando você está investindo em tudo, mas quando você busca primeiro a Deus, ele te honra, Deus não vai deixar de te honrar, se hoje está difícil, continua orando, se amanhã está difícil, continua orando, continua buscando, e continua correndo atrás também, não é só ficar orando, esperando a minha larga cair do céu, que eu vou falar, cara, você é um folgado, você é uma c****, não vou te dar nada não, essa é a palavra, entendeu, essa é a palavra, e eu vou ter que tirar isso aqui do YouTube, porque senão ele vai cortar a minha monetização, mas você tem que correr atrás, só que lembra, primeiro lugar é Deus, lembra de agradecer, lembra de pedir, porque pedir não é errado, entendeu, pede Deus para te abrir as portas, pede ele sabedoria, e pede ele para te dar mais temor, tá, grava essa palavrinha aí, quando você começar a ler a Bíblia, você vai ver a importância de ter temor a Deus, quando você tem temor a Deus, você tem mais medo de pecar, você pensa 10 vezes antes de fazer qualquer pecado, tá, é nóis, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui, irmão, não esquece de comentar, não esquece de se inscrever, porque isso tudo é fácil de esquecer, e eu sei que não é intuitivo também, enquanto orar e ler a Bíblia, também não é intuitivo, não é uma coisa que você fala assim, nossa, te dá um fechou, é nóis, tamo junto, e lá no Instagram, você pode me mandar dúvida, se você não gostou do vídeo, ninguém liga, é nóis.